E sobre essa importante pesquisa, nós vamos conversar com o doutor João Quevedo, que é professor, pesquisador aqui da nossa universidade e também da Universidade do Texas. Professor, seja bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu queria que o professor iniciasse falando que substância é essa que foi descoberta, como é que ela age. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Essa pesquisa que a gente teve recentemente publicada na revista Molecular Psychiatry é a respeito de uma molécula chamada interleucina 33, que é um elemento do sistema imunológico, que até então não se sabia exatamente qual é a função. E nessa pesquisa, o que a gente conseguiu descobrir é que a interleucina 33 ela funciona como se fosse um recolhedor de lixo do cérebro, digamos assim. É uma proteína, então, que ela se encarrega de retirar substâncias que são restos que estão no nosso cérebro. Na doença de Alzheimer, a gente tem um acúmulo de algumas proteínas, que é o amiloide beta e a proteína tau. E o acúmulo dessas proteínas leva à doença de Alzheimer. Como essa pesquisa poderia ser utilizada no tratamento do Alzheimer? Agora, o tipo de pesquisa que a gente faz se chama de pesquisa pré-clínica, né? Então, a gente levanta hipóteses. Então, daqui em diante, vai depender de cientistas que atuam mais na aplicabilidade de terapias inovadoras dos pacientes, de desenvolver ferramentas que melhorem a função dessa proteína em pacientes. E o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença que a gente chama de neurodegenerativa, onde, então, no cérebro desses pacientes se acumulam essas proteínas que mencionei antes, o amiloide beta e a proteína tau. E essas proteínas se acumulando, elas são tóxicas para os neurônios. Elas matam os neurônios. E essas proteínas se acumulam especificamente em áreas do cérebro que são mais relacionadas ao aprendizado e à memória. Por isso que o sintoma principal da doença de Alzheimer é a perda progressiva da memória. Essa pesquisa pode, no futuro, proporcionar um novo tratamento, mas hoje o que se trata? Como é que se trata? Existem os tratamentos mais antigos, são medicações que melhoram o funcionamento dos neurônios que ainda estão vivos, para que eles processem melhor a memória. Mas também existem tratamentos mais inovadores, que são tratamentos mais moleculares e imunológicos, que tentam impedir que esse processo de acúmulo do amiloide beta e da proteína tau aconteça. Então, há a esperança de que tratamentos novos venham a estar disponíveis em um período relativamente mais curto. Professor, mais uma vez, muito obrigada. E, mais uma vez, a gente vê a pesquisa sendo muito importante, sendo fundamental para a nossa vida cotidiana. E nesse papel é o papel da universidade. Acho que uma universidade que não faz pesquisa, ela não é uma universidade. Ela pode ser qualquer coisa, menos uma universidade.